Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Mente Aberta Audiobooks. Na nossa leitura inclusiva de hoje, leremos o capítulo 2 da parte 1 do livro O Povo Brasileiro, a Formação e o Sentido do Brasil, do Darcy Ribeiro. Mas antes de começarmos, peço que se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber nossas notificações. Vamos a isso! 2. O enfrentamento dos mundos. As opostas visões. Os índios perceberam a chegada do europeu como um acontecimento espantoso, só assimilável em sua visão mítica do mundo. Seriam gente de seu Deus Sol, o Criador, Maíra, que vinha milagrosamente sobre as ondas do Mar Grosso. Não havia como interpretar seus desígnios. Tanto podiam ser ferozes como pacíficos, espoliadores ou dadores. Provavelmente seriam pessoas generosas, achavam os índios. Mesmo porque no seu mundo, mais belo era dar que receber. Ali, ninguém jamais espoliara ninguém. E a pessoa alguma se negava a louvor por sua bravura e criatividade. Visivelmente, os recém-chegados, saídos do mar, eram feios, fétidos e infectos. Não havia como negá-lo. É certo que, depois do banho e da comida, melhoraram de aspecto e de modos. Maiores teriam sido, provavelmente, as esperanças do que os temores daqueles primeiros índios. Tanto assim é que muitos deles embarcaram confiantes nas primeiras naus, crendo que seriam levados a terras sem males, morada de Maíra, Yuen Zeytung, 1515. Tantos que o índio passou a ser, depois do pau-Brasil, a principal mercadoria de exportação para a metrópole. Pouco mais tarde, essa visão idílica se dissipa. Nos anos seguintes, se anula e reverte-se no seu contrário. Os índios começavam a ver a hecatombe que caíra sobre eles. Maíra, seu deus, estaria morto? Como explicar que seu povo predileto sofresse tamanhas provações? Tão espantosas e terríveis eram elas, que para muitos índios, melhor fora morrer do que viver. Mais tarde, com a destruição das bases da vida social indígena, a negação de todos os seus valores, o despojo, o cativeiro, muitíssimos índios deitavam em suas redes e se deixavam morrer, como só eles têm o poder de fazer. Morriam de tristeza, certos de que todo o futuro possível seria a negação mais horrível do passado, uma vida indigna de ser vivida por gente verdadeira. Sobre esses índios assombrados com o que lhes sucedia é que caiu a pregação missionária como um flagelo. Com ela, os índios souberam que era por culpa sua, de sua iniquidade, de seus pecados, que o bom Deus do céu caíra sobre eles como um cão selvagem, ameaçando lançá-los para sempre nos infernos. O bem e o mal, a virtude e o pecado, o valor e a covardia, tudo se confundia, transtrocando o belo com o feio, o ruim com o bom. Nada valia agora e doravante o que para eles mais valia, a bravura gratuita, a vontade de beleza, a criatividade, a solidariedade. A cristandade surgia a seus olhos como o mundo do pecado, das enfermidades dolorosas e mortais, da covardia que se adonava do mundo índio, tudo conspurcando, tudo apodrecendo. Os povos que ainda o puderam fazer, fugiram mata-dentro, horrorizados com o destino que lhes era oferecido no convívio dos brancos, seja na cristandade missionária, seja na pecaminosidade colonial. Muitos deles levando nos corpos contaminados as enfermidades que os iriam dizimando a eles e aos povos indenes de que se aproximassem. Mas a atração irresistível das ferramentas, dos adornos, da aventura, os fazia voltar. Cada nova geração queria ver com seus próprios olhos o povo estranho, implantado nas praias, recebendo navios cheios de bens preciosíssimos. Alguns se acercavam e aderiam, preferindo a aventura do convívio com os novos senhores, como flecheiros de suas guerras contra os índios arredios, do que a rotina da vida tribal, que perderam o vício e o brilho. Esse foi o primeiro efeito do encontro fatal que aqui se dera. Ao longo das praias brasileiras de 1500, se defrontaram pasmos de se verem uns aos outros tal qual eram a selvageria e a civilização. Suas concepções, não só diferentes, mas opostas, do mundo, da vida, da morte, do amor, se chocaram cruamente. Os navegantes, barbudos, irsutos, fedentos de meses de navegação oceânica, escalavrados de feridas do escorbuto, olhavam em espanto o que parecia ser a inocência e a beleza encarnadas. Os índios, vestidos da nudez emplumada, esplêndidos de vigor e de beleza, tapando as ventas contra a pestilência, viam ainda mais pasmos aqueles seres que saíam do mar. Para os que chegavam, o mundo em que entravam era a arena dos seus ganhos, em ouros e glórias, ainda que estas fossem principalmente espirituais ou parecessem ser, como ocorria com os missionários. Para alcançá-las, tudo lhes era concedido, uma vez que sua ação de alemá, por mais abjeta e brutal que chegasse a ser, estava previamente sacramentada pelas bulas e falas do papa e do rei. Eles eram, ou se viam, como novos cruzados destinados a assaltar e saquear túmulos e templos de hereges indianos. Mas aqui o que viam assombrados era o que parecia ser uma humanidade adêmica, anterior a que havia sido expulsa do paraíso. Abre-se com esse encontro um tempo novo, em que nenhuma inocência abrandaria sequer a sanha com que os invasores se lançavam sobre o gêntio. Prontos a subjulgá-lo pela honra de Deus e pela prosperidade cristã. Só hoje, na esfera intelectual, repensando esse desencontro, se pode alcançar seu real significado. Para os índios que ali estavam, nus na praia, o mundo era um luxo de se viver. Tão rico de aves, de peixes, de raízes, de frutos, de flores, de sementes, que podia dar as alegrias de caçar, de pescar, de plantar e colher a quanta gente aqui viesse ter. Na sua concepção sábia e singela, a vida era dádiva de deuses bons, que lhes doaram esplêndidos corpos, bons de andar, de correr, de nadar, de dançar, de lutar. Olhe os bons de ver todas as cores, suas luzes e sombras, ouvidos capazes de alegria, de ouvir vozes estridentes ou melódicas, cantos graves e agudos, e toda a sorte de sons que há, narizes competentíssimos, para afungar e cheirar, caatingas e odores, bocas magníficas, de degustar comidas doces e amargas, salgadas e azedas, tirando de cada qual, o gozo que podia dar, e sobretudo, sexos opostos e complementares, feitos para as alegrias do amor. Os recém-chegados, eram gente prática, experimentada, sofrida, ciente de suas culpas oriundas do pecado de Adão, predispostos à virtude, com clara noção dos horrores do pecado, e da perdição eterna. Os índios nada sabiam disso, eram a seu modo inocentes, confiantes, sem qualquer concepção vicária, mas com claro sentimento de honra, glória e generosidade, e capacitados, como gente alguma jamais o foi, para a convivência solidária. Aos olhos dos recém-chegados, aquela indiada Loussan, de encher os olhos só pelo prazer de vê-los, aos homens e às mulheres, com seus corpos em flor, tinham um defeito capital, eram vadios, vivendo uma vida inútil e sem prestança. O que é que produziam? Nada. O que é que amealhavam? Nada. Viviam suas fúteis vidas fartas, como se neste mundo só lhes coubesse viver. Aos olhos dos índios, os oriundos do mar oceano, pareciam aflitos demais, porque se afanavam tanto em seus fazimentos, porque acumulavam tudo, gostando mais de tomar e reter do que de dar, intercambiar. Sua sofreguidão seria inverossímil, se não fosse tão visível no empenho de juntar toras de pau vermelho, como se estivessem condenados, para sobreviver, a alcançá-las e embarcá-las, incansavelmente? Temeriam eles, a caso que as florestas fossem acabar, e com elas, as aves e as caças, que os rios e o mar fossem secar, matando os peixes todos? Os nossos tupinambás, muitos te admiram dos franceses e outros estrangeiros, se darem ao trabalho de ir buscar os seus arabutã. Uma vez um velho perguntou-me, por que vim de vós outros, mairis e perós, franceses e portugueses, buscar lenha de tão longe para vos aquecer? Não tem desmadeira em vossa terra? Respondi que tínhamos muita, mas não daquela qualidade, e que não a queimávamos como ele o supunha, mas dela extraíamos tinta para tingir, tal qual o faziam ele com os seus cordões de algodão e suas plumas. Retrucou o velho imediatamente. E porventura precisais de muito? Sim, respondi-lhe, pois no nosso país existem negociantes que possuem mais panos, facas, tesouras, espelhos e outras mercadorias do que podeis imaginar. E um só deles compra todo o pau-brasil, com que muitos navios voltam carregados. — Ah! — retrucou o selvagem. — Tu me contas maravilhas, acrescentando depois de bem compreender o que eu lhe dissera. — Mas esse homem tão rico de que me falas não morre? — Sim, disse eu. — Morre como os outros. Mas os selvagens são grandes discursadores e costumam ir em qualquer assunto até o fim. Por isso, perguntou-me de novo. — E quando morrem, para quem fica o que deixam? — Para seus filhos, se os tem, respondi. — Na falta destes para os irmãos ou parentes mais próximos. — Na verdade, continuou o velho, que, como vereis, não era nenhum toro. — Agora vejo que vós outros, Mairis, sois grandes loucos, pois atravessais o mar e sofreis grandes incômodos, como dizeis quando aqui chegais, e trabalhais tanto para amontoar riquezas para vossos filhos ou para aqueles que vos sobrevivem. Não será a terra que vos nutriu suficiente para alimentá-los também? Temos pais, mães e filhos a quem amamos, mas estamos certos de que depois da nossa morte, a terra que nos nutriu também os nutrirá. Por isso descansamos sem maiores cuidados. Larry, 1960-151-61. Aquele desencontro de gente índia que enchia as praias, encantada de ver as velas enfunadas e que era vista com facinho pelos barbudos navegantes recém-chegados, era também o enfrentamento biótico mortal da rigidez e da morbidade. A indiada não conhecia doenças, além de coceiras e desvanecimentos por perda momentânea da alma. A branquitude trazia da cara e dental à bexiga, à coqueluche, à tuberculose e ao sarampo. Desencadeia-se ali, desde a primeira hora, uma guerra biológica implacável. De um lado, povos peneirados nos séculos e milênios por pestes a que sobreviveram e para as quais desenvolveram resistência. Do outro lado, povos índenes, indefesos, que começavam a morrer aos magotes. Assim é que a civilização se impõe, primeiro, como uma epidemia de pestes mortais. Depois, pela dizimação através de guerras de extermínio, e da escravidão. Entretanto, esses eram, então só, os passos iniciais de uma escalada do calvário das dores inenarráveis, do extermínio genocida e etnocida. Para os índios, a vida era uma tranquila fruição da existência, num mundo dadivoso e numa sociedade solidária. Claro que tinham suas lutas, suas guerras, mas todas concatenadas, como prélios em que se exerciam valentes. Um guerreiro lutava bravo para fazer prisioneiros, pela glória de alcançar um novo nome e uma nova marca tatuada, cativando inimigos. Também servia para ofertá-lo, numa festança em que centenas de pessoas o comeriam convertido em paçoca, num mato solene de comunhão, para absorver sua valentia, que nos seus corpos continuaria viva. Uma mulher tecia uma rede ou traçava um cesto com a perfeição de que era capaz, pelo gosto de expressar-se em sua obra como um fruto maduro de sua ingente vontade de beleza. jovens adornados de plumas sobre seus corpos escarlates de urucu ou verde azulados de genipapo, engalfinhavam-se em lutas desportivas de corpo a corpo, em que punham a energia de batalhas na guerra para viver seu vigor e sua alegria. Para os recém-chegados, muito ao contrário, a vida era uma tarefa, uma sofrida obrigação que a todos condenava ao trabalho e tudo subordinava ao lucro. Envoltos em panos, calçados de botas e enxapelados, punham nessas peças seu luxo e vaidade, apesar de mais vezes as exibirem sujas e molambetas do que pulcras e belas. Armados de chustos de ferro e de arcabuzes tonitruantes, eles se sabiam e se sentiam a flor da criação. Seu desejo obsessivo era multiplicar-se nos ventres das índias e pôr suas pernas e braços a seu serviço para plantar e colher suas roças para caçar e pescar o que comiam. Os homens serviam principalmente para tombar e juntar paus de tinta ou para produzir outra mercadoria para seu lucro e bem-estar. Esses índios cativos, condenados à tristeza mais vil, eram também os provedores de suas alegrias, sobretudo as mulheres, de sexo bom de fornicar, de braço bom de trabalhar, de ventre fecundo para aprenhar. A vontade mais veemente daqueles heróis da Leymar era exercer-se sobre aquela gente vivente como seus duros senhores. Sua vocação era de autoridade de mando e cutelo sobre bichos e matos e gentes, das imensidades de terras de que iam se apropriando em nome de Deus e da lei. O contraste não podia ser maior, nem mais infranqueável, em incompreensão recíproca. Nada que os índios tinham ou faziam foi visto com qualquer apreço, se não eles próprios, como objeto diverso de gozo e como fazedores do que não entendiam, produtores do que não consumiam. O invasor, ao contrário, vinha com as mãos cheias e as naus abarrotadas de machados, facas, facões, canivetes, tesouras, espelhos e também miçangas cristalizadas em cores opalinas. Quanto o índio se desembestou enlouquecido contra outros índios e até contra seu próprio povo, por amor dessas preciosidades, não podendo produzi-las, tiveram de encontrar e sofrer todos os modos de pagar seus preços na medida em que elas se tornaram indispensáveis. Elas eram, em essência, a mercadoria que integrava o mundo índio com o mercado, com a potência prodigiosa de tudo subverter. Assim se desfez, uniformizado, o recém-descoberto paraíso perdido. Razões desencontradas Frente à invasão europeia, os índios defenderam até o limite possível seu modo de ser e de viver, sobretudo depois de perderem as ilusões dos primeiros contatos pacíficos, quando perceberam que a submissão ao invasor representava a sua desumanização como bestas de carga. Nesse conflito de vida ou morte, os índios de um lado e os colonizadores do outro punham todas as suas energias, armas e astúcias, entretanto, cada tribo lutando por si desajudada pelas demais, exceto em umas poucas ocasiões em que se confederaram, ajudadas pelos europeus que viviam entre elas, pôde ser vencida por um inimigo pouco numeroso, mas superiormente organizado, tecnologicamente mais avançado e, em consequência, mais bem armado. As vitórias europeias se deveram principalmente à condição evolutiva mais alta das incipientes comunidades neobrasileiras, que lhes permitia aglutinar-se em uma única entidade política, servida por uma cultura letrada e ativada por uma religião missionária que influenciou poderosamente as comunidades indígenas. Paradoxalmente, porém, é o próprio atraso dos índios que os fazia mais resistentes à subjulgação, condicionando uma guerra secular de extermínio. Isso se verifica comparando a rapidez da conquista e da pacificação, onde o europeu se deparou com altas civilizações, como no México e no Peru, com a lentidão da conquista do Brasil, que prossegue até hoje com tribos arredias, resistindo armadas à invasão de seus territórios para além das fronteiras da civilização. As crônicas coloniais registram copiosamente essa guerra sem quartel de europeus armados de canhões e arcabuzes contra indígenas que contavam unicamente com tacapes, zarabatanas, arcos e flechas. Ainda assim, os cronistas destacam com gosto e orgulho o heroísmo lusitano. Esse é o caso das louas do padre Anchieta Amendiçá, subjulgador das populações aborígenes para escravizá-las ou colocá-las em mãos dos missionários. Anchieta, descuidado da cordura que corresponderia à sua futura santidade, louva-sinho o bravo governador. Quem poderá contar os gestos heróicos do chefe à frente dos soldados na imensa mata? Cento e sessenta as aldeias incendiadas, mil casas arruinadas pela chama devoradora, assolados os campos com suas riquezas, passando tudo ao fio da espada. Esses são alguns dos dois mil versos de louvação escritos em latim por José de Anchieta no poema Degestis Mendes de Sá, cerca 1560. O elogio é tanto mais compreensível quando se recorda que Mendes Sá, com suas guerras de subjulgação e extermínio, estava executando rigorosamente o plano de colonização proposto pelo padre Nóbrega em 1558. Esse plano inclemente é o documento mais expressivo da política indigenista jesuítico-lusitana. Em sua eloquência espantosa, um dos argumentos de que lança a mão é a alegação da necessidade de pôr termo à antropofagia, que só cessará, diz ele, pondo fim em a boca infernal de comer a tantos cristãos. Outro argumento não menos expressivo é a conveniência de escravizar logo aos índios todos para que não sejam escravizados ilegalmente. Se não vejamos, se sua alteza os quer ver todos convertidos, mande-os sujeitar e deve fazer estender os cristãos pela terra adentro e repartir-lhes os serviços dos índios a aqueles que os ajudarem a conquistar e senhorear, como se faz em outras partes de terras novas. Sujeitando-se o gentil, cessarão muitas maneiras de haver escravos mal-havidos e muitos escrúpulos, porque terão os homens escravos legítimos tomados em guerra justa e terão serviço e a vassalagem dos índios e a terra se povoará e nosso senhor ganhará muitas almas e sua alteza terá muita renda nesta terra, porque haverá muitas criações e muitos engenhos, já que não haja muito ouro e prata. Este parece também o melhor meio para a terra se povoar de cristãos e seria melhor que mandar povoadores pobres como vieram alguns e por não trazerem com que mercassem um escravo com que começassem sua vida não se puderam manter e assim foram forçados a se tornar ou morrerem de bichos e parece melhor mandar gente que senhoreie a terra e folgue de aceitar nela qualquer boa maneira de vida como fizeram alguns dos que vieram com Tomé de Souza. Devia de haver um protetor dos índios para os fazer castigar quando houvesse mistério e defender dos agravos que lhes tizessem. Este deveria ser bem assalariado, escolhido pelos padres e aprovado pelo governador. Se o governador fosse zeloso, bastaria ao presente. A lei que lhes hão de dar é defender-lhes comer carne humana e guerrear sem licença do governador, fazer-lhes ter uma só mulher, vestirem-se postem em muito algodão, ao menos depois de cristãos, tirar-lhes os feiticeiros, mantê-los em justiça entre si e para com os cristãos, fazê-los viver quietos sem se mudarem para outra parte, se não for para entre cristãos, tendo terras repartidas que lhes bastem e com estes padres da companhia para os doutrinarem. Apontamentos de Coisas do Brasil, 8 de maio de 1558, em Leite, 1940, 75-87. Tal foi o alto plano jesuítico que regeu e ordenou a colonização, um somatório de violência mortal, de intolerância, pré-potência e ganância. Todas as qualidades mais vis se conjugaram para compor o programa Civilizador de Nóbrega. Aplicado a ferro e fogo por Mendesá, esse programa levou o desespero e a destruição a cerca de 300 aldeias indígenas na costa brasileira do século XVI. O balanço dessa hecatombe nos é dado pelo próprio Anchieta nestas palavras. A gente que de 20 anos a esta parte é gastada nesta Bahia parece coisa que não se pode crer, porque nunca ninguém cuidou que tanta gente se gastasse nunca. Vão ver agora os engenhos e fazendas da Bahia achaluãos cheios de negros da Guiné e muitos poucos da terra e se perguntarem por que tanta gente dirão que morreu. Informação dos primeiros aldeamentos da Bahia cerca de 1587 em Anchieta 1933 377 8 Sem embargo mais ainda que as espadas e os arcabuzes as grandes armas da conquista responsáveis principais pela depopulação do Brasil foram as enfermidades desconhecidas dos índios com que os invasores os contaminaram. A magnitude desse fator letal pode ser avaliada pelo registro dos efeitos da primeira epidemia que atingiu a Bahia. Cerca de 40 mil índios reunidos insensatamente pelos jesuítas nas aldeias do Recôncavo em meados do século XVI atacados de varíola morreram quase todos deixando os 3 mil sobreviventes tão enfraquecidos que foi impossível reconstituir a missão. Os próprios sacerdotes operavam muitas vezes como contaminadores involuntários como testemunham suas próprias cartas e em algumas delas comentam o alívio que lhes trazia ao mal do peito os bonzares da terra nova em outras relatam como os índios morriam feito moscas escarrando sangue podendo ser salvas apenas suas almas mais bárbaro ainda era o projeto oposto igualmente defendido no plano ideológico e muito mais eficaz no campo prático a melhor expressão dele se deveu a Domingo Jorge Velho em carta ao rei datada de 1694 em que o grande capitão dos mamelucos paulistas declara soberbo de seus combatentes que não é gente matriculada nos livros de vossa majestade não recebem soldo nem ajuda de pano ou munição são umas agregações que fazemos alguns de nós entrando cada um com seus servos de armas que tem acrescenta que não vão ao mato cativar índios como alguns pretendem fazer crer a vossa majestade para civilizar selvagens vão com suas próprias palavras adquirir o tapu e a gente o brabo e comedor de carne humana para o reduzir para o conhecimento da urbana humanidade e humana sociedade alega ainda que em vão trabalha quem os quer fazer anjos antes de os fazer homens carta ao rei do alteiro do barriga de 15 de julho de 1694 em Inés 1938 2004 7 em poucas décadas desapareceram as povoações indígenas que as caravelas do descobrimento encontraram por toda a costa brasileira e os primeiros cronistas contemplaram maravilhados em seu lugar haviam se instalado três tipos novos de povoações o primeiro e principal formado pelas concentrações de escravos africanos dos engenhos e portos outro disperso pelos vilarejos e sítios da costa ou pelos campos de criação de gado formado principalmente por mamelucos e brancos pobres o terceiro esteve constituído pelos índios incorporados à empresa colonial como escravos de outros núcleos ou concentrados nas aldeias algumas das quais conservavam sua autonomia enquanto outras eram regidas por missionários apesar de o projeto jesuítico de colonização do Brasil nascente ter sido formulado sem qualquer escrúpulo humanitário tal foi a ferocidade da colonização leiga que instalou algumas décadas depois um sério conflito entre os padres da companhia e os povoadores dos núcleos agrário mercantis para os primeiros os índios então em declínio e ameaçados de extinção passaram a ser criaturas de Deus e donos originais da terra com direito a sobreviver se abandonassem suas heresias para se incorporarem ao rebanho da igreja na qualidade de operários da empresa colonial recolhidos às missões para os colonos os índios eram um gado humano cuja natureza mais próxima de bicho que de gente só os recomendava à escravidão a coroa portuguesa apoiou nominalmente os missionários embora jamais negasse autorização para as guerras justas reclamadas pelo colono para aprisionar e escravizar tanto os índios bravos e hostis como os simplesmente arredios quase sempre fez vista grossa a escravidão indígena que desse modo se tornou inevitável dado o caráter da própria empresa colonial especialmente nas áreas pobres impedidos de comprar escravos negros porque eram caros demais os colonos de São Paulo e outras regiões se viram na contingência de se servir dos silvículas ou de ter como seu principal negócio a préia e venda de índios para quem requeresse seu trabalho nas tarefas de subsistência que por longo tempo estiveram a cargo deles em diversas regiões mas sobretudo em São Paulo no Maranhão e no Amazonas foram grandes os conflitos entre jesuítas e colonos defendendo cada qual sua solução relativa aos aborígenes a redução missionária ou a escravidão a curto ou longo prazo triunfaram os colonos que usaram os índios como guias remadores lenhadores caçadores e pescadores criados domésticos artesãos e sobretudo as índias como os ventres nos quais engendraram uma vasta prole mestiça que viria a ser depois o grosso da gente da terra os brasileiros quase todas as ordens religiosas aceitaram sem resistência o papel de amansadora de índios para a sua incorporação na força de trabalho ou nas expedições armadas da colônia os jesuítas porém arrependidos de seu papel inicial de aliciadores de índios para os colonos inspirados na experiência dos seus companheiros paraguaios quiseram pôr em prática também no Brasil um projeto utópico de reconstrução intencional da vida social dos índios destribalizados tais foram suas missões nas quais os índios eram concentrados depois de atraídos pelos padres ou subjugados pelo braço secular em comunidades ferramente organizadas como economias autossuficientes ainda que também tivessem alguma produção mercantil isso se daria na segunda onda de evangelização realizada na Amazônia o projeto jesuítico era tão claramente oposto ao colonial que resulta espantoso haver sido tentado simultaneamente e nas mesmas áreas e sob a dominação do mesmo reino os conflitos resultantes das disputas pelo domínio dos índios não permitiram que as missões jesuíticas alcançassem em terras brasileiras a dimensão quanto ao número de indígenas reunidos nem o nível de organização e prosperidade que a companhia de Jesus conquistou no Paraguai contribuem para esse fracasso duas ordens de fatores primeiro a referida oposição frontal dos povoadores portugueses a um projeto que lhes disputava a mão de obra indígena e que era realizado nas mesmas áreas que eles ocupavam segundo as enfermidades trazidas pelo branco que ao propagarem-se nas grandes concentrações humanas das missões provocavam enorme mortandade depois de algumas décadas os jesuítas reconheceram que além de não conseguirem salvar as almas dos índios pelo evidente fracasso da conversão o que de resto não era grave porque o despertar da fé é tarefa de Deus não do missionário Nóbrega Apu de Dourado 1958-44 também não salvavam suas vidas ao contrário era evidente o despovoamento de toda a costa e vistos os fatos agora não se pode deixar de reconhecer também que os próprios jesuítas foram um dos principais fatores de extermínio esse foi de fato o papel que eles representaram enquanto diplomatas pacificadores postos em ação sempre que os índios pudessem ganhar uma batalha tal ocorreu em Peruíbe quando a Chieta fazendo-se passar por um milagroso pai corria de um lado a outro tentando dissuadir os índios de atacar os portugueses que atacados naquele momento poderiam ter sido vencidos de fato se atribui a ele com toda razão a ele e a Nóbrega a verem salvo naquela ocasião a São Paulo e a própria colonização portuguesa também foi evidentemente nefasto o papel dos jesuítas retirando os índios de suas aldeias dispersas para concentrá-los nas reduções onde além de servirem aos padres e não a si mesmos e de morrerem nas guerras dos portugueses contra os índios hostis eram facilmente vitimados pelas pragas de que eles próprios sem querer os contaminavam é evidente que nos dois casos o propósito explícito dos jesuítas não era destruir os índios mas o resultado de sua política não podia ser mais letal se tivesse sido programada para isso a atuação mais negativa dos jesuítas porém se funda na ambiguidade de sua dupla lealdade frente aos índios e à coroa mais predispostos porém a servir a esta coroa contra os índios aguerridos que a defendê-los eficazmente diante dela isso sobretudo no primeiro século quando sua função principal foi minar as lealdades étnicas dos índios apelando fortemente para o seu espírito religioso a fim de fazer com que se desgarrassem das tribos e se atrelassem às missões a eficácia que alcançam nesse papel alienador é tão extraordinária quanto grande a sua responsabilidade na dizimação que dela resultou no segundo século já enriquecidos de seu triste papel e também representados por figuras mais capazes de indignação moral como Antônio Vieira os jesuítas assumiram grandes riscos no resguardo e na defesa dos índios foram por isso expulsos primeiro de São Paulo e depois do estado do Maranhão e Grão Pará pelos colonos afinal a própria coroa na pessoa do Marquês de Pombal decide acabar com aquela experiência socialista precoce expulsando-os do Brasil então ocorre o mais triste os padres entregam obedientemente as missões aos colonos ricos contemplados com a propriedade das terras e dos índios pela gente de Pombal e são presos e recolhidos à Europa para amargar por décadas o triste papel de subjugadores que tinham representado o salvacionismo nas décadas do achamento descoberto a invasão do Brasil surgiram descrições cada vez mais minuciosas das novas terras assim elas iam sendo apropriadas pelo invasor também pelo conhecimento de seus rios e matas povos bichos e duendes em princípio pela absorção da copiosíssima sabedoria indígena que nos milênios anteriores se familiarizara com o que era a natureza circundante classificando e dando nomes aos lugares e às coisas definindo seus usos e utilidades depois por sucessivas redefinições umas vezes retendo os antigos nomes outras rebatizando mas nos dois casos compondo um novo corpo de saber voltado para valores e propósitos diferentes foi a gente aqui encontrada que provocou maior curiosidade os índios vistos em princípio como a boa gente bela que recebeu dá de voz aos primeiros navegantes passaram logo a ser vistos como canibais comedores de carne humana totalmente detestáveis com o convívio tanto os índios começaram a distinguir nos europeus nações e caráteres diferentes como estes passaram a diferenciá-los em grupos de aliados e inimigos falando línguas diferentes e tendo costumes discrepantes assim foi surgindo uma etnologia recíproca através da qual uns iam figurando o outro a ela correspondeu na Europa um compêndio de interpretações das novidades espantosas que vinham nas cartas dos navegantes depois nas crônicas e testemunhos e afinal nessa etnologia incipiente a curiosidade se acendeu inteira no reino dos teólogos que começaram a se chocar com algumas novas impensáveis até então aqueles índios tão diferentes dos europeus que os viam e os descreviam mas também tão semelhantes seriam eles também membros do gênero humano feitos do mesmo barro pelas mãos de Deus a sua imagem semelhança caíram na impiedade teriam salvação ficou logo evidente que eles careciam mesmo é de um rigoroso banho de lixiva em suas almas sujas de tanta abominação como a antropofagia de comer seus inimigos em banquetes selvagens a ruindade com que eram manipulados pelo demônio através de seus feiticeiros a luxúria com que se amavam com a naturalidade de bichos a preguiça de sua vida farta e inútil descuidada de qualquer produção mercantil essa curiosidade floresceu logo numa teologia bárbara em que os tratados de Frei Francisco de Vitória Nóbrega e depois os de Vieira e tantos outros compunham eruditos discursos em que os índios contracenavam com razões teológicas evangélicas apostólicas providenciais cataclismas e escatológicas assim é que se foi compondo um discurso cada vez mais racional e cada vez mais insano frente a realidade do que sucedeu aos índios esmagados e escravizados pelo colonizador cego e surdo a razões que não fossem as do haver e do dever pecuniários apesar dessas cruas evidências os santos homens em sua alienação iluminada continuaram crendo que cumpriam uma destinação cristã de construtores do reino de Deus no novo mundo de soldados apostólicos da cristandade universal logo compuseram uma teologia alucinada e messiânica que via na expansão ibérica com a sucessiva descoberta de dilatadas terras ignotas e de incontáveis povos pagãos uma missão divina que se cumpria passo a passo Tordesilhas nesse contexto teria sido uma visão profética sobre a destinação ibérica de evangelização para criar uma igreja por fim efetivamente universal esses discursos respondiam a uma necessidade igualmente imperativa a de atribuir alguma dignidade formal a guerra de extermínio que se levava adiante a brutalidade da conquista a perversidade da eliminação de tantos povos o império ibérico sagrando-se sobre o novo mundo se tingia com as tintas de Roma prometia que a torpeza índia faria suceder a prudência e a piedade cristãs até converter os infiéis servos do demônio em cristãos tementes do pecado e da perdição adoradores do verdadeiro Deus o europeu que forçando a tradição bíblica fizera do Deus dos hebreus o rei dos homens agora tinha de incluir aquela indianidade pagã na humanidade do passado entre os filhos de Eva expulsos do paraíso e do futuro entre os destinados a redenção eterna a polêmica sobre esse tema se acendeu por toda a parte discutindo vivamente o que se podia debitar e creditar a eles da tradição vetusta o dilúvio ocorreu também para o novo mundo com Noé e seus bichos que pastores evangélicos tiveram a seu cargo levar para lá a palavra de Deus porque fracassaram em sua missão evangélica os companheiros de Cristo ou também os índios eram culpados do pecado original o próximo Messias irá salvar a eles também os cataclismos apocalípticos e o juízo final valerão para os índios como para os brancos poderia acaso o anunciado filho de Deus nascer índio entre eles de todo o debate só reluzia clara como o sol para a cúpula real e para a igreja a missão salvacionista que cumpria a cristandade exercer a ferro e fogo se preciso para incorporar as novas gentes ao rebanho do rei e da igreja esse era um mandato imperativo no plano espiritual uma destinação expressa uma missão a cargo da coroa cujo direito de avassalar os índios colonizar e fluir as riquezas da terra nova decorria do sagrado dever de salvá-los pela evangelização na ordem secular a legitimidade da hegemonia europeia se estabeleceu soberana na ordem divina os jesuítas e os franciscanos pretenderam porém afiançar que estavam destinados a criar repúblicas pias e seráficas de santos homens com os índios recém descobertos a fim de que como prescrevia o livro dos atos todos os que creem vivessem unidos tendo todos os bens em comum configuram-se assim duas destinações cruamente opostas desfrutando cada qual o predomínio na dominação do novo mundo de um lado a dos colonos à frente dos seus negócios do outro lado a dos religiosos à frente de suas missões em princípio em terra tão vasta trabalhando cada qual em sua província puderam crescer paralelamente mas logo o contraste se converteu em conflito aberto os colonos trabalhando para reproduzir aqui um sadio mundo mercantil movido por suas cobiças e usuras os frades fazendo ressoar no novo mundo antigas heresias joaquimitas como a do infante Dom Henrique com sua pregação de que uma vez que era o passado o tempo do pai de que rege o Velho Testamento e também o do filho de que trata o Novo Testamento era a chegada a era do Espírito Santo que instalará o milênio do amor e da alegria neste mundo com os índios conversos e convertidos em louvadores da glória de Deus a história faria prevalecer o plano oposto obrigando os próprios evangelizadores a cumprir o projeto colonial através da guerra genocida contra todos os índios e da ação missionária a seu pesar etnocida nas tarefas da conversão do gêntio e sua integração na cristandade foram soldados principais o jesuíta o franciscano e o carmelita os inacianos inspirando apoiando incentivando o braço secular para que guerreando e avassalando pusessem os índios humilhados a seus pés dentro das missões ali aparentemente eles iam viver vidas de índios humildes contritamente na verdade eles estavam inventando para os índios uma vida nova triste vida de catecúmenos suportável apenas diante da alternativa que eram caírem cativos nas mãos do colono assim foram edificando dia a dia ano a ano a cidade cristã virtuosa e operativa impensável no velho mundo mas factível aqui com o barro dócil que eram os índios inocentes simples e puros sobretudo as crianças ainda com dentes de leite como dizia Gilberto Freire acabou ficando claro para eles que nada se podia esperar da Europa corrompida e corrupta a esperança única de salvação possível para ela seria o apocalipse no novo mundo ao contrário eles viam confirmar a cada dia suas esperanças de concretizar as profecias bíblicas a tarefa que os missionários se propunham não era transplantar os modos europeus de ser e de viver para o novo mundo era ao contrário recriar aquilo humano desenvolvendo suas melhores potencialidades para implantar afinal uma sociedade solidária igualitária orante e pia nas bases sonhadas pelos profetas essa utopia socialista e seráfica floresce nas Américas recorrendo as tradições do cristianismo primitivo e as mais generosas profecias messiânicas ela se funda por igual no pasmo dos missionários diante da inocência adâmica e do solidarismo edênico que se capacitaram a ver nos índios à medida que com eles conviviam os místicos franciscanos que se viam à frente do sistema de castas de índios remanescentes das civilizações pré-colombianas avançam recrutando-os para converter pirâmides pagães em templos cristãos suntuosos para a maior glória de Deus sonham ordenar a vida indígena segundo as regras da utopia de moros inspirados anacronicamente na indianidade original acreditaram mesmo que era possível abrir essa alternativa para a conquista fazendo da expansão europeia a universalização da cristandade encarnada nos novos corpos indígenas a cristandade ingressaria no milênio joaquimita em que a felicidade se alcançaria neste mundo no Brasil os jesuítas foram adiante no mesmo caminho reinventando a história essas utopias se opunham tão cruamente ao projeto colonial que a guerra se instalou prontamente entre colonos e sacerdotes de um lado o colono querendo pôr os braços índios a produzir o que usa enricasse ajudados por mundanos curas regulares dispostos a sacramentar a cidade terrena dando a Deus o que é de Deus e ao rei o que ele clamava foi um desastre mesmo onde as missões se implantaram produtivas e até rentáveis para a própria coroa como ocorreu com as dos sete povos no sul e ao norte na missão tardia da Amazônia prevaleceu a vontade do colono que via nos índios a força de trabalho de que necessitava para prosperar o espantoso para quem medita hoje esse drama é o vigor da fé missionária daqueles santos homens que chegaram até a subversão na luta por seu ideal depois de transigir sem limites interpretando em tom transcendental a conquista como mal necessário a porta da estrada que se abriria ao caminho da fé pelo flagelo caíram em si e começaram a ver seu próprio papel conivente durante décadas não disseram nenhuma palavra de piedade pelos milhares de índios mortos pelas aldeias incendiadas pelas crianças pelas mulheres e homens escravizados aos milhões tudo isso eles viram silentes ou até mesmo com manchieta cantando essas façanhas em milhares de versos servis para eles toda aquela dor era a dor necessária para colorir as faces da aurora que eles viam amanhecendo só tardiamente caíram em si vendo-se vencidos primeiro na evangelização depois na reclusão dos índios nas missões entretanto nenhum desastre histórico nenhum projeto utópico anterior teve tal atitude porque nenhuma esperança até então fora tão alentadora e pudera ser levada tão adiante a demonstrar a factibilidade de reconstruir intencionalmente a sociedade segundo um projeto a utopia jesuítica esboroou e os inacianos foram expulsos das américas entregando inermes desvirilizados os seus catecúmenos ao sacrifício e a escravidão na mão possessa dos colonos o mesmo aconteceu com o sonho mirífico dos franciscanos reduzido a visão do que era a bossalidade do mundo colonial ínvio ímpio e bruto é de perguntar aqui se não foi o próprio êxito que levou os projetos utópicos de jesuítas e de franciscanos ao fracasso vendo a incompatibilidade insanável entre eles e os colonos e por extensão entre o projeto missionário real se afastaram para criar sua própria província europeia queriam dar a expansão ibérica a alternativa freiral de restauração de uma indianidade cristianizada que falaria as línguas indígenas e só teria fidelidade a si mesma entre as duas proposições não havia dúvida possível as coroas optaram ambas pelo projeto colonial os místicos haviam cumprido já a sua função de dignificar a ação conquistadora agora deviam dar lugar aos homens práticos que assentariam e consolidariam as bases do império maior que jamais se viu em lugar de sacros reinos pios sobre reis missionários a serviço da igreja e de Deus os reis de Espanha e de Portugal queriam é o reino deste mundo do mundo o reino